Na Liga Inglesa começou, não está no intervalo, o Southampton 1, Crystal Palace 1, começou há instantes na Liga Espanhola, Levante 0, Barcelona 0, Elche 0, Deportival à vez 2, é resultado final. Paulinho, 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 a Liga, subiu os olhos para o céu, para não deixar cair a lágrima, emocionado, Está a chegar a tua hora, Sporting, está a chegar a tua hora, Sporting, Paulinho, enchendo a alma do Leão, Daqui ou no que a outra hora, deixou de acreditar, gol, no Sporting, abre uma chala ao Rei Leão, Que pode estar de regresso aos grandes títulos, Paulinho, a tira para a rede, inaugurado uma marcadora em Alvalade, Nuno. Eu tinha avisado que o lado canhoto do ataque da equipa do Sporting estava a criar muitos problemas.